Se tem uma coisa que diferencia a Barba Negra no mundo de One Piece, não é a capacidade de ter duas Akumas no Mi, ou seu corpo estranho, ou mesmo um poder oculto que chegou a ferir Shanks na sua juventude. Não, o que torna a Barba Negra diferente na corrida pelo tesouro One Piece, são seus conhecimentos avançados do mundo. Oda disse que se Barba Negra estivesse no mundo real, ele seria um arqueólogo, então ele escavou muitos conhecimentos e não à toa é o herdeiro da vontade de Rox de Zbeck. Ele quer ser o rei do mundo e agora tem um desejo em mente, transformar Ratnozu em um país filiado ao governo mundial. Ele quer se tornar um rei ligado diretamente àqueles que apenas estão no seu caminho, mas por quê? Qual o próximo movimento e o plano de Barba Negra nessa conexão com o governo mundial? Eu tenho a resposta pra você, é o próximo passo pra ser rei do mundo. Quer saber tudo sobre Barba Negra estendendo suas gavinhas de escuridão sobre o governo mundial? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente vendo, o episódio que eu estava aguardando há muito tempo. Olha só, tivemos Shanks mostrando seu poder no anime depois de quase 30 anos. E o que temos agora? Garp chegando pra mostrar todo o potencial de um herói da marinha. Aquele que lutou contra Zbeck e contra o próprio Gold Roger. Mas antes disso, temos que desvendar o grandíssimo mistério. Mais um, obviamente, envolvendo o Barba Negra. Por que ele quer tornar a ilha de Ratnozu filiada ao governo mundial? A resposta vai te surpreender. Sim, já tem uma resposta pra isso daí. Então assiste até o final, você vai gostar bastante. Vai ser daqui, ó, fazendo um bilhão de teorias. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se você gostar do vídeo, peço pra você se inscrever. Se é da pior geração, dispara um porradão, um punho do amor no botão do like. E agora com vocês, tudo sobre o Opice 1113. Então vamos lá, pior geração. Nossa história e que história, convenhamos. Começa em Ratnozu, a ilha pirata. E aqui eu começo com uma curiosidade que talvez muitos não saibam. Ratnozu é japonês para colmeia ou favo de mel. Só que a ilha não tem esse formato, não é verdade? Isso porque Ratnozu também é um termo coloquial, usado para descrever alguém crivado com buracos de bala. Legal, né? Se você pegar a tradução oficial em inglês, a ilha é chamada de Ilha Cheia de Chumbo. Bom, aqui podemos ver que alguns piratas estão falando sobre alguém que fugiu. Então temos Kobe, que conseguiu escapar com outros prisioneiros, libertar escravas. E um pequeno flashback inicia quando podemos ver Perona, que encontrou Kobe em uma cela. Perona disse ao Kobe que o libertaria se ele ajudasse a libertar o Moria, que está preso em uma cela mais profunda. Kobe aceitou a proposta e temos a nova aliança no nível Garp Roger feito. Kobe e Perona. Estou absolutamente curioso sobre como será o papel do Moria aqui. Ele é ainda mais coringa do que crocodile durante a guerra, porque sua fruta pode ser usada para pegar informações de mortos, como ler poneglyphes e coisas mais profundas. É difícil vê-lo totalmente do lado dos marinheiros, mesmo que o Kobe o liberte. E ele também já perdeu para os piratas do Barba Negra. Ele só invadiu a ilha para resgatar Absalom, mas sua fruta é uma grande parte desse enigma. Barba Negra parece que não a roubou ainda se ele estiver vivo. Outros piratas aleatórios em Hattnozu tentam capturar o Kobe. Eles querem entregá-lo a Cross Guild, porque a recompensa do Kobe é de 5 estrelas. Ou seja, uma estrela é revelado como sendo um baú de tesouro, que contém 100 milhões de berries. Então a recompensa do Kobe é de cerca de 500 milhões de berries. Normalmente a recompensa por um capitão na Cross Guild é de apenas uma estrela. Mas o Kobe tem o título de herói para os fuzileiros navais. Então sua recompensa é muito maior do que a de um capitão da marinha comum. E isso é muito legal. E acima de capitão, temos na hierarquia o Comodoro contra Almirante, o Vice Almirante, Almirante e Almirante de Frota. E isso aí nos dá uma dica aí de quanto vale cada uma dessas patentes mais altas pela Cross Guild. Se o Kobe por ser um herói já teve esse aumento, imagine em Garp, que é chamado de Lendário Herói. Bem interessante, né? Eu gosto como esse título do Garp, ele é único, porque ele é meio que equivalente ao Rei Pirata dentro da Marinha. Bom, enquanto o Kobe agora está fugindo de outros piratas, ele está agindo como uma isca para os outros prisioneiros escaparem. Alguns membros dos Piratas do Barbarico estão observando o tour da Fortaleza da Caveira no meio da ilha e as suas Akumas no Mi são reveladas. Avalo Pizarro, usuário da Shima Shima no Mi, ele é um homem-ilha. E você está querendo saber qual é a diferença entre Pizarro e o Pika lá de Dressosa. A do Pizarro é mais forte. É como a fruta do quilo e a fruta da tonelada, da neve e do gelo. O Pika só pode assimilar com pedra, Pizarro, com qualquer coisa que faça parte de uma ilha, o que é insano. Pizarro se fundiu com o piso de madeira e parede de pedra, fazendo a Fortaleza da Caveira se mover e falar. E parece que ele não quer intervir na fuga de Kobe para não destruir a cidade logo depois que terminaram de consertar o Porto Rochoso. Já Vasco Xote é usuário da Gabu Gabu no Mi. Gabu significa licor, então ele é o homem alcoólico. Vasco Xote cria uma bolha de licor e voa nela. Ele diz que quer queimar a cidade completamente. Essa fruta tem muito potencial, porque o Vasco pode criar líquido inflamável. E olha que legal, San Juan Wolf também tem sua fruta revelada. Ele é usuário da Deca Deca no Mi. Deca significa ampliar e por isso ele pode aumentar o seu tamanho. Isso aqui é muito legal, né galera? Porque é uma paramécia. Eu sempre fui bastante curioso em qual paramécia permitiria ele virar esse gigante. San Juan Wolf está apenas dormindo aqui. E olha que legal, com base no que Pizarro disse, parece que o Porto Rochoso é um porto em Ratnozu. Isso faz a gente pensar que aqueles corações piratas que o Lau deu aos fuzileiros navais para se tornar um senhor de guerra, podem ter pertencido à tripulação de Oshoku antes de Barba Negra derrotá-lo com a ajuda de Kobe no incidente do Porto Rochoso. Já que Oshoku era o governante anterior da ilha. Eu quero muito ver esse incidente. Falei para vocês que Kobe ser sequestrado era um despejo de conhecimento sobre o incidente do Porto Rochoso. Bom, o flashback sobre Titi e Kobe começa. Ele nos revela porque o Kobe foi sequestrado. O Titi quer fazer de Ratnozu um reino aprovado pelo governo mundial. E ele quer ser rei reconhecido. É por isso que ele sequestrou o Kobe. Para Storkir fazer uma troca com o governo mundial. Kobe diz ao Titi que ele não pode usá-lo para negociação já que ele é um membro da SWORD. E o Aokiji explica que os membros da SWORD são marinheiros que renunciaram oficialmente e devolveram os seus códigos. Ou seja, eles pediram demissão. Eles podem atacar o Yoko sem aprovação do governo mundial. E não estão vinculados às cadeias de comando. Mas a marinha não se responsabiliza por eles. E pode cortá-los a qualquer momento. Então a SWORD é tipo uma Black Ops da marinha. O legal é o Aokiji literalmente contando ao Barba Negra por que ele está ali. Lembra quando ele se encontrou com o Smoker depois que ele parou do Flamingo e explicou que ele poderia fazer a sua própria justiça sem estar ligado diretamente à marinha? Legal pra caramba isso daí, né? Mas lembra também do Garp quando ele foi pegar o Heomepo? Ele foi atacar um Yoko sem autorização. Que praticamente comprova que o Garp é um dos cabeças da SWORD. Eu adoro isso porque o Garp e o Sengoku vão deixar o legado de uma nova justiça no fim da série. Pois a marinha vai se dividir com a Kainu de um lado e a SWORD do outro. Já tivemos marinheiros questionando o sistema. Smoker, Fujitora, Aokiji. E isso é muito legal. Agora, tornar Ratnozu em um reino oficial pegou a gente de surpresa, né? Ratnozu possivelmente é inspirado em um lugar do nosso mundo real. A ilha Tortuga, que foi um importante centro e refúgio da pirataria caribenha. Temos ali também o Porto Real nesse lugar. Outro desses paraísos onde os piratas de todo mundo se reuniram. Foi dito que a cidade havia se tornado uma utopia pirata. E ganhou a reputação de Sodoma do Novo Mundo. Além disso, tem sido historicamente sujeito a terremotos severos e tsunamis que os acompanham. Que pode ser jogado em série com o uso do Barba Negra tendo a sua Gura Gura no Mi em Ratnozu. Mas a questão é, porque o Barba Negra quer transformar a ilha pirata em um reino aprovado pelo governo mundial e ele mesmo um rei? Eu sinto que isso é parte de um quebra-cabeça maior que nos revela suas motivações que ainda são um mistério. O Luffy não quer se tornar um rei de uma ilha em particular, mas sim o rei pirata mais livre do mundo. Ele quer unidade. Isso contrasta com o Barba Negra que quer se tornar o rei do mundo, como o Rocks de Zibak fez. Em Road to Loftale, um capítulo extra, o Oda nos conta sobre a vontade de Zibak e o seu desejo de ser rei do mundo inteiro. E o próximo painel nos mostra o Barba Negra dizendo ser aquele que herdou a vontade dos Rocks. Foi pronunciado que o Barba Negra quer dominar o mundo desde Marineford. Antes dele lutar com o Ace, ele disse ao Ace, junte-se a minha equipe e vamos percorrer o mundo juntos. Eu não acho que o rei dos piratas seja o fim do jogo aqui, tá bom galera? Eu acho que o rei absoluto de tudo é o sonho dele. Ele quer se sentar no trono vazio e governar o mundo como o Zibak queria fazer. E pra quem leu o mangá, sabe que a Katarina Devon tocou um personagem muito importante em Egghead. Não vou falar quem é pra não dar muito spoiler pra quem viu o anime. Já dei um pouquinho né, mas tem gente que só vê o anime. Mas lembram dessa cena importante da Devon? Ela se liga com isso aqui. Eu creio que o Barba Negra quer se tornar um rei reconhecido pra que na próxima reverie, ele seja oficialmente convidado pra Mary Joys e possa progredir para o trono vazio sem iniciar uma guerra. Ele pode ali tentar se tornar rei do mundo ou pelo menos roubar os segredos e o tesouro da terra sagrada. Sim, ele definitivamente está planejando chegar perto do Gorosei e especificamente de Imusama. E porque eu tenho quase certeza que é isso que ele está planejando, tentando transformar Hattin no Zui um reino aliado? Porque ele já fez a mesma coisa antes. Se lembram? Ele literalmente se tornou um Shichibukai pra ganhar acesso a Empeudal. Então agora ele quer se tornar da realeza pra ganhar acesso a reverie ou mesmo aos salões dos 20 reis. Mas bem, voltando ao presente, sabemos que apenas 4 piratas do Barba Negra estão na ilha, né? Que é o Shiryu, o Pizarro, o Sam Wolf e Vasco Shot. Na luta do lá, tínhamos o Barba Negra, Jesus Birdies, Valgur, Dokiki e o Stronger. Então agora temos a confirmação de quem estava naquele barco. E isso, claro, deixa aí uma brechinha, uma dica de quem estava naquele barco, os piratas Barba Negra que está chegando em Egghead. Se lembra, se tem essas figuras já espalhadas, faltam alguns aparecer, né? Bom, de volta ao presente, a Sword acaba chegando e atacando a Ilha Ratnozu enquanto alguns dos seus membros começam a ser introduzidos. Aqui no anime, vimos inicialmente a contra-almirante Kushako. Ela é neta da Tsuru, que é uma usuária da Muti Muti no Mi. Muti significa chicote e ela pode domar qualquer coisa que ela chicotei, incluindo edifícios. Eu achei muito legal esse poder. Vale mencionar que a Tsuru fazia parte do trio monstro Kongarp e o Sengoku quando eles eram jovens marieiros. Eu acho que ele vem preparando alguns personagens ligados a essas lendas para serem os novos faróis da justiça da era que vai vir. O que confirma isso é o ápice do episódio, porque vemos o navio de Garp, o lendário herói, chegando para resgatar seu jovem pupilo. Eu gosto que esse episódio nos lembrou de Moria e seu poder de remover sombras que pode ser útil para o Barba Negra, porque o Garp sabe sobre God Valley e o que houve com o Zeebac. Se sua sombra for retirada e colocada em alguém, Titch pode conseguir não só o lutador poderoso, mas também informações de coisas já apagadas pelo tempo. Estamos em alguns dos melhores momentos do anime. Primeiro Shanks mostrando o cabo sarice, o poder, e agora a chegada de Garp para mostrar o que uma lenda pode fazer. Então se segure, porque o próximo episódio será, digamos, do nível imensurável, algo do nível galáctico. Interessante pra caramba esse negócio do Barba Negra querendo se tornar um filiado do governo mundial, né? Eu acho que é pra ter acesso a Mary Joyce, porque pensem só, o Barba Negra não vai conseguir escalar a Red Line sem iniciar uma guerra. Tudo bem que ele tem figuras de infiltração, o próprio Lafitte, lembra? Ele entrou ali na sala com o Shichibukai, com o Sengoku, com o marinheiro e ninguém percebeu que ele estava ali. Você tem a Katarina Devon, que pode se transformar em qualquer pessoa, Shiro Invisível, mas mesmo assim, esses personagens podem acabar sendo descobertos e podem acabar sendo capturados. E o Barba Negra, ele quer ir diretamente pra lá, talvez como um convidado da Riverine, talvez fazer uma visita real. E aí ele consegue realmente fazer um ataque ali dentro. E quando ele já fez isso, quando ele conseguiu o título de Shichibukai apenas pra ir pra Impel Down, pegar alguns tripulantes pra sua tripulação, muito possivelmente não é o que ele quer aqui pro final. Ele não quer ser apenas um rei e ter a ilha de Ratnosu filiada. É apenas um meio, um caminho pra ele se tornar rei do mundo. E sabemos que o rei do mundo está lá no trono vazio. Legal pra caramba isso daí, né? E aí, gostou desse episódio? Gostou do vídeo? Deixa o like pra eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí Tchau.